Durante o depoimento, o deputado estadual Robert Rios Magalhães deu uma dica aos promotores de que o Ministério Público deveria procurar a Polícia Federal e a Unicamp para pedir auxílio nas investigações. Eu acho que você poderia se valer do serviço de criminalista da Polícia Federal e poderia se fazer valer daquilo que nós temos de mais avançado no país, que é o pessoal da Unicamp. Desde o primeiro dia eu pedi que a Unicamp intervista. Eu lembro que você falou um pouco. O Tuma ficou senador da República duas vezes por causa da Unicamp. Na roda do Manguela, não sei o quê. Eles fazem, olha, eles são capazes, eles são capazes de colocar, aqui fizeram aquela coisa que não funciona muito bem, de jogar um boneco, certo? Eles fazem aquilo lá por computação gráfica, onde colocam o peso, velocidade de vento, distância, não sei. Eles fazem, aquilo repete, imagem que você vai ficar assistindo, certo? A imagem vê como é que o corpo bate no solo, com que pancada, com que velocidade, com que peso. A multiplicação do peso da queda, isso por computação gráfica dá um convencimento. Então eu insistiria em local de crime, certo? Porque tudo que tem até hoje aqui é local de crime. A Polícia Militar do Piauí, ela tem uma característica que já me causou muito sofrimento. Você já tem de fazer piquenique em local de crime. Nunca é idone o local. Nunca é idone. Assalto no banco, fogem com o carro. Quando você pega o carro, já entra no carro, abre as portas, vasculhado no carro, bate o tapete e não presta mais para dar do carro. Nós já vimos algumas dezenas de laudo ali. E quando um, ainda fazia mais uma prática antes de eu chegar lá. Era de levar o carro para o quartel e chamar o dono do carro para entregar. O senhor conhece esse Afonso, que é botão de Givago? Deixa eu ver. Diz que é conhecido como Afonção, esse insagintor. Deixa eu lembrar uma coisa assim. Eu conheço o Givago, tanto que eu conheço qualquer pessoa nesse planeta. Eu imagino. Nunca na minha vida eu falo esse dia. Eu digo, eu digo, eu não conheci a Givago. O senhor nunca sabe desse Afonso. Eu não conheci a Givago através de Marcelo Castro e de mulher de Marcelo Castro. Eu conheci a Givago através do suicídio de um sublime dela. Filho do Tião Sorriso. Rapaz bateu um carro, falou que era muito jovem, 17 anos de idade. Pegou a esclancada do pai, pegou a revolta na boca e disparou. E eu fui que levei o corpo para o MN. Não conheço. Eu sou político, Marcelo Castro é político. Ele é do PMDB, eu sou do PC do BIM. Eu voto no Osmar Júnior. Não tenho um colégio com ele. Eu faço política com ele. Ao final, Eliardo Cabral e Robert Rios Magalhães tiveram uma pequena discussão. Eu só não vou dar uma resposta também ao doutor Eliardo, que anotam o jornal contra mim hoje, porque eu não quero ser comparado com ele. Não é dizer que vocês estão em uma posição e eu estou na outra aqui, não. Nós não somos oponentes aqui, não. Eu tenho o mesmo interesse que vocês têm, que ele tem, que o pai tem, que o Piauí tem. A menção que eu fiz ao senhor é simplesmente a menção que está nesse depoimento que nós já tratamos aqui para todos verem. Eu não faço menção ao senhor. Eu só não sei, doutor. Eu não tenho motivo para fazer menção ao senhor desonrosa. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer uma aí, para a imprensa, para quê? Eu não falei o nome do senhor na imprensa. Mas está lá. Não falei o nome do senhor na imprensa. O que eu disse é que o senhor seria ouvido. É o que está sendo feito aqui agora. O senhor, porque o senhor só é feito fácil com as coisas. O senhor só é feito fácil, o senhor é um pouco pavicudo. O senhor é mordido. O senhor é mordido, mas é que tem mordido também aqui também. E nós não vamos nos escolher de dentro do senhor, não. Então, assim, não adianta o senhor se exaltar, doutor. Não adianta o senhor se exaltar, porque fica feio é para o senhor. Eu não quero ser. Eu não quero ser, doutor. Vai ficar ruim é para o senhor. É o nazarismo do senhor, não. Não, porque o senhor está se exaltando sem nada, sem motivo. E aí o povo do Piauí, essa família, ele está vendo tudo o seu temperamento aqui. Não adianta o senhor, calma, eu peço eu. Vamos refazer. Porque o senhor veio fazer uma insinuação como se o senhor tivesse de ofender. Não sou homem de insinuação. Eu estou lhe tratando com respeito e exige o mesmo tratamento. Eu não sou homem de insinuação.